Boa noite, eu sou a Luana Trentin, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Júlio, obrigada por estar aqui com a gente também, por oferecer esse presente, essa aula rica e essa oportunidade de todos conhecerem o seu trabalho, conhecerem você. Desejo que todos estejam, aproveitem bastante a sua oportunidade, anotem as dúvidas e façam perguntas, que esse é um grande momento e uma grande oportunidade para isso. Eu vou passar a palavra para o Júlio neste momento. Boa aula a todos e eu estarei aqui também acompanhando vocês. Obrigado, Luana, e sou muito grato pelo convite e confiança do Metaforum. E isso, eu sou grato também com cada um de vocês que está nos acompanhando nesta aula, aula aberta. E também para aquelas pessoas que vão assistir depois o vídeo, eu também obrigado para elas. Como talvez vocês já perceberam, eu tenho um sotaque meio esquisito. Eu sou do Peru e eu moro no Peru e eu falo português, portuñol, simplesmente porque eu adoro a língua portuguesa e a cultura brasileira. Então, é isso. Então, às vezes que eu estou no contexto do Metaforum, eu começo a falar e depois, se tem algumas palavras que talvez não falo certo, por favor, me façam perguntas ou talvez a gente pode ajustar. Obrigado, Bruna. E tenho também pessoas como Bruna que podem dar um feedback. Então, isso, meu nome é Julio Príncipe, estou muito feliz de estar com vocês hoje e vamos ter um espaço de troca, de cocriação e também, com certeza, de um treinamento pequeno. pequeno. Mesmo assim, um espaço de aprendizado para, talvez, vocês podem ter novas ideias sobre a sua abordagem profissional ou a sua abordagem de questões do dia a dia. Então, isso, temos ainda pessoas. Então, eu vou dar, ministrar um curso no Metaforum no ano que vem, sou muito feliz por isso, então, tomara, a gente vai se encontrar também lá. A primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é se você, por favor, pensa em uma pessoa que conhece muito bem você. uma pessoa que quer você, que quer você, que sente confiança, que valora, que pode ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão. Alguém que conhece bem você, se eu estivesse com essa pessoa e eu perguntasse para ela, para ele ou ela, quais são as melhores qualidades da sua amiga, do seu amigo? O que é aquilo que essa pessoa diria de você? Então, vamos tomar uns minutinhos e vamos escrever aí no no chat, que uma, duas, três, quatro, cinco qualidades que essa pessoa diria de você. e se alguém fala de você, e se alguém fala de você, que qualidades diria de você alguém que te conhece bem, que te quer bem? e sempre encontro divertido o diferente que suena a minha voz em espanhol e em português. E sempre eu acho engraçado o diferente que é o som da minha voz quando falo português, falo espanhol. Então, vamos escrever, vamos tomar uns tempinhos, vamos escrever. Amiga, boa ouvinte, companheira, inteligente, amorosa. muito bem. Divertido, inteligente, inteligente, amigo, confidente, amorosa. Vamos fazer isso, acolhedora, amiga, parceira, divertida. O que diria alguém que eu conheça bem você, que conheça bem você? Energia boa, alegre, acolhedora, comprometida, inteligente, leal, humano, inteligente, acolhedor. Determinada, acolhedora, leal. Com excepção, se você está dirigindo ou não tem acesso, talvez, para escrever, eu gostaria que todos façam o exercício. Não para mim, mas para perceber. Independente, corajoso, inteligente, amiga, confiável. Ser irrespetuoso. E mesmo se você já escreveu, pode continuar pensando em mais outra pessoa, mais outro amigo, mais outra amiga. que qualidades ele ou ela comemora de você. Se você tem um caderno, também pode escrever lá no seu caderninho. Então... Eu vou perguntar a vocês agora... Ah, temos mais um. Amiga, vou vinte no dia boa. Muito bom. Obrigado, Bruno. Então, eu vou perguntar para você... O que é diferente agora para você? Porque acho que essas qualidades são muito boas e podem ser úteis para esta aula e para a vida, com certeza. Então, o que é diferente para você agora? E pode abrir o microfone e falar, ou talvez escrever. Deu para entender? Deu para entender? Vou perguntar mais uma vez. Acho que ele não está ouvindo. Acho que ele não está ouvindo. O que é diferente para você agora, depois de fazer essas perguntas das qualidades? Uma energia boa. Júlio, deixa eu entender melhor. A pergunta é... O que é que muda depois do exercício, onde a gente apontou quatro características positivas? É isso? Isso. Isso. Obrigado. Então, para mim, acho que fica no positivismo. Fica numa coisa mais alto astral. Muito bom. Obrigado. Mais alguém? Ah, para mim... Está me ouvindo? Dá para ouvir? Oi. 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 Hoje o dia foi muito corrido, né? E quando você pediu para parar e pensar nisso tudo, falei, caramba, deu um calorzinho assim, sabe? Ah, que legal. Tenho essas qualidades e... Sabe? Dá uma estabilidade, assim. Uma coisa assim. Nossa. Que bom. Obrigado. Voltei para o centro. Ficou legal. Que bom. Obrigado, Bruna. Mais alguém? Júlio. Quer levar a reflexão? Quem falou? Júlio? Luciana. Luciana. Boa noite. Sim. Boa noite. Na minha questão, acho que é sinceridade. Eu sou uma pessoa muito sincera. E atualmente não pode ser mais. Tem que se policiar muito o que se fala. E o que se fala, às vezes, se interpreta de maneira errada. Antes as pessoas perguntavam, né? Hoje não. Hoje já leva tudo para um lado que não é muito mais interessante. Então, eu particularmente acabo me reservando mais. Não consigo mais expressar com tanta sinceridade. Não com a sinceridade de falta de educação, né? Tem gente que confunde. Mas com aquela sinceridade, né? Da pessoa perguntar e você dizer. Agora não. Agora eu já pergunto, né? A pessoa pergunta ali e tal. Eu já fico de stand-by e espero ela manifestar mesmo. Para saber se ela quer uma opinião ou não. Daí eu fico no meu cantinho. Não dá mais para ser tão sincero. Muito bom. E eu posso fazer uma pergunta, Lu? Sim. E como você chamaria essa qualidade? A qualidade de ficar quieta? A qualidade de não responder? Sim. Como você chamaria essa qualidade de ficar quieta? De perguntar se alguém quer a sua opinião ou não? Como você chamaria? Bom, não pensei em que qualidade seria essa. Mas eu acho, assim, que talvez estaria ligada ali a resiliência. Porque eu não sei se poderia dizer que seja uma qualidade. Mas eu acredito também que seja de entender e saber qual é o meu lugar. Porque nem todo mundo está pronto para ouvir, né? E às vezes a gente quer falar, mas como não se pode mais falar tanto, né? Diante de tantas variantes. Então, ficar quietinho. Eu acho que talvez seja a questão da resiliência aí. E talvez até da questão de ser ouvinte, né? Passar mesmo a ser só ouvinte sem opinar, né? Então, resiliente, ser consciente do seu próprio lugar e ser ouvinte. Sim. Muito bem. E eu posso fazer mais uma pergunta, Luciana? Sim. E quando você pensa em uma pessoa que você quer, que você ama, que é um bom amigo, e você fica no seu lugar, e você é boa ouvinte, e você é resiliente, o que muda nessa pessoa, nesse amigo ou amiga, quando você está nesse lugar com essas qualidades? Eu percebo, às vezes, que as pessoas me indagam, né? Viram para mim, porque eu falo muito. Então, assim, às vezes a pessoa... Falo muito assim, eu sou muito comunicativa, né? Mas não sou de cá, ali, dando muita opinião sobre certas coisas. Eu percebo, assim, que eu já tive esse feedback, assim, você não vai falar nada? Você vai ficar calada? Por que você não vai falar? Sim. Eu falo, não, eu só estou ouvindo. Só... Então, assim, o outro fica... Eu acho que ele se sente instigado, né? E curioso por que eu não estou manifestando. Ok. Muito bem. Então, obrigado, Lu. Por nada. Mais alguém? O que mudou para você? O que é diferente agora, depois de fazer o exercício de me imaginar as qualidades? As características que pode acontecer em mim, me levar à reflexão. Fiquei com energia boa. Mais alguém? Aumenta a autoestima. E quando você imagina essa pessoa, esse amigo ou amiga, que percebe as qualidades suas, essas boas qualidades suas, como recebe essa pessoa a você? Quando você chega para um encontro mostrando essas qualidades. Então, você pode se imaginar como esse amigo ou amiga olha para mim quando eu estou mostrando essas qualidades. Tá? De forma alegre e receptiva. Obrigado, Dilma. Admiração e carinho. Que lindo. Mais alguém? Carinho, amizade, respeito. Obrigado, Luísa. Então. E mesmo assim, se você escreveu ou não escreveu. Alegria, carinho, sim. Ah, muito bem. Reconhecimento, admiração, alegria. Isso. Então, você pode, é, pode contar sempre comigo, você pode começar a perceber como a sua conexão com algumas qualidades faz uma diferença na outra pessoa e no relacionamento. Alegria, feliz. Alegria, feliz. Alegria, feliz. Alegria, feliz. Sim? Então. Alegria, feliz. Alegria, feliz. Alegria. Alegria. Alegria, feliz. Alegria, feliz. O que eu estou falando? Alegria, feliz. uma coisa assim, vai ser uma oportunidade para nos apresentar. Pode falar seu nome, falar o que você faz. Mas o que eu gostaria que falem também é como você vai saber que foi uma boa ideia se inscrever nesta aula? Como você vai saber que foi uma boa ideia se inscrever nesta aula? Então, vamos lá. Vamos fazer uma pausa na gravação. Das qualidades. Eu voltei até rindo, porque eu falei assim, nossa, eu sou boa ouvinte e tal, como é que é o meu estado dentro do grupo? Eu acho que eu escutei mais do que falei, enfim. Então, eu voltei rindo por causa disso. era interessante. Que bom, obrigado. E a experiência das pessoas, eu ouvi, foi muito bom, muito legal. O grupo foi muito bom. Valeu, grupo. Também está escrevendo aqui, troca, experiência, coração aquecido pela troca. Lindo. Mais alguém? O que mudou para você? O que é diferente agora? Conhecendo o mundo novo, sempre um pouco do mundo para ti. O Bruno Andrade fala conhecendo o mundo novo, saindo um pouco do mundo corporativo, entender as relações humanas. Hoje é o meu primeiro contato. Bom, seja bem-vindo. Bem-vindo ao mundo dos seres humanos. E vai ver que toda a sua experiência corporativa é um bom tesouro para as relações humanas. E também a experiência das relações humanas é um bom tesouro para o trabalho corporativo. Então, mais alguém? O que é diferente? Júlio, eu conversei com a Carmen e ela é do Peru. E aí foi muito rico a nossa talher. A gente conversou bastante do nosso jeito de português, de portuñol e dessa forma a gente se conheceu, se conectou e foi enriquecedor. Que bom. Que bom. E graças, Carmen, por estar aqui. É um gosto ver-te novamente. Então, a ideia, além do experiência de conexão, de aquecimento do coração, além de tudo isso que é muito bom, também eu quero fazer uma colocação, talvez, não sei se é a palavra, mas falar de algo que acho importante, que é se eu conheço aquilo que eu quero atingir, é muito mais provável que eu consiga isso. Então, quem sabe, a partir de agora, na seguinte hora que vamos ter, você pode tirar muito mais proveito, ser muito mais proveitoso para você, porque agora você pode se responsabilizar por aquilo que você falou que queria conseguir. Como você saberia que foi boa ideia? Então, esse mesmo princípio é válido, é bom, é útil para a terapia e para consultoria. Nós, como consultores, precisamos fazer boas perguntas para apoiar nossos clientes a definir, a ter clareza qual é o seu objetivo, qual é a meta. O nosso trabalho, desde o ponto, desde a perspectiva focada nas soluções, não é dar conselhos, aconselhamento, mas é fazer. Boas perguntas. e vai ver vocês que são perguntas muito simples, muito simples, que podem gerar transformações. E são perguntas que vão se repetir também. Esse trabalho é útil tanto para terapia, coaching, consultoria, para liderança, direção, focar naquilo que eu quero conseguir. Tá? Então, vamos fazer um pequeno break e eu vou pedir vocês que ao retorno vocês tenham papel. Uma folha de papel. Mas pode ser tipo a quatro espalha, melhor. Sim? Vamos trabalhar, vamos fazer um exercício com isso. Então, caneta, lápis, pincel e uma folha de papel em dez minutinhos para pegar um copo de água, ir para o banheiro, responder ao WhatsApp, qualquer coisa que vocês queiram fazer. Então, voltamos em dez minutos. e se alguém de vocês tem alguma pergunta sobre algo que a gente fez agora, sobre o curso, pode aproveitar e a gente pode falar um pouquinho agora. O Júlio, eu tenho sim uma pergunta, eu queria que você falasse um pouco mais qual é a abordagem do curso, se ela vai estar mais focada para consultoria, para coach, para consteladores, ou se ela é um misto de tudo, e se está mais focado no empresarial ou no individual. A ideia, como vamos ter experiência, você vai perceber, talvez, que pode ser utilizado mesmo para questões pessoais, enquanto temas empresariais. O nome do curso é consultoria sistêmica, e a ideia que vai ser útil para consultores, coaches, mas se alguém está no mundo da terapia, pode participar também e ter proveito disso, porque os princípios são simples e podem mudar a forma na qual eu consigo as minhas metas no mundo da empresa, no mundo terapêutico e na minha vida. Isso. Não sei se... Você tem um livro que você publicou com essa ferramenta, você vai trazer ele também quando você vier para o Brasil? Eu tenho um livro que é Constelações Organizacionais que é sobre Constelações Organizacionais, como seu nome fala, e tem um pouco de conteúdo de foco na solução, mas não exclusivo sobre isso. E agora tem esse outro que é Organizações para Complexidade com meu colega Nils Fleggen. Eu falo aqui sobre Eu falo um pouco aqui no último capítulo sobre Dá para ver, mas Beleza. Bacana. Um pouco da solução e eu falo sobre essas coisas também aqui. Mas esse livro tem uma versão em língua portuguesa que não tem esse capítulo, mas tem muita informação muito legal. Então, isso. Você pode trazer esse livro para o Metafórum? Tomara. Eu estou lendo um livro. Eu sei. com autógrafo por favor. Então, eu também tenho interesse no livro. Se você trouxer, eu compro. Beleza. Obrigado pela abertura para essa troca. uma boa pergunta. pergunta. Mais alguém? Alguma pergunta? César, não dá para ouvir. Você disse que tem um livro em português. desculpa, não deu para ouvir. Você falou que tem também em português. Sim. Tem, mas eu não sou o autor desse. É de Flegu e Valeria Carvalho. não é o mesmo livro, não é a mesma edição no espanhol, mas é basicamente o conteúdo desse livro, que não é o curso, não é o curso, é outra coisa, mas é muito bom. Então, não sei se temos mais pessoas ou sumiram no break, mas com quem estamos agora vamos fazer, porque tenho dois exercícios que eu gostaria de fazer com vocês, mais dois exercícios. para o exercício que vamos fazer agora, você precisa ter o papel, o lápis, a caneta, tá? Todos têm? Tem. Ok. vamos ir no duplas, nas linhas, nos grupinhos, vamos fazer duplas, e vocês vão escrever no seu papel, vai ter uma, duas, três, quatro columnas. Dá para ver? Dá? Sim. Obrigado. Então, o primeiro, você vai escrever o número zero, problema. Então, uma dos parceiros vai pedir para você, por gentileza, me descreve o seu problema. Então, você tem que pensar num problema, você vai descrever e a pessoa vai escrever. Depois de escrever a descrição do problema, você vai pegar uma tesoura ou vai dobrar e rasgar essa coluna. Tá? Então, você continua. Um, quais são as suas melhores esperanças? esperanças? E pode ser um pouco estranho, né? Melhores esperanças? Sim. Sobre esse problema, não uma meta simples, mas as minhas melhores esperanças ao redor desse tema. Então, você pergunta quais são as suas melhores esperanças, escreve. Dois, em termos concretos, você pode me dar exemplos, sinais dessas melhores esperanças? como você saberia que está acontecendo? Então, você tem que descrever uma, duas, três, dez, quinze, vinte exemplos de como você saberia que essas melhores esperanças estão acontecendo. Tá? Deu para entender até aqui? Obrigado. depois, três, o que, o que disso já está acontecendo? O que disso já está acontecendo agora, nestes dias, neste tempo? Então, você escreve. E, quatro, como você fez isso acontecer? Tá? Então, vamos, vamos ter quase sem tempo. Acho que vou fazer uma coisa diferente agora. Vamos fazer agora comigo o exercício. Sim, vamos fazer juntos. então, comece a escrever o primeiro. Qual é o meu problema? Escrevo. não. Tchau. Pode ser um problema empresarial ou uma questão pessoal de relacionamento. Então, se você já escreveu o seu problema, então agora pode rasgar e se você é corajosa ou corajoso o suficiente, você pode também fazer isso. É um experimento, né? Eu estou brincando um pouquinho, mas vamos agora. Agora, quais são as suas melhores esperanças a respeito desse tema? E descreva. Qual seria uma solução que você estaria feliz de acontecer? Se eu tivesse uma bolinha de condão e fizera mágica e tudo fosse resolvido, como você saberia isso? Depois de que você faz essa descrição, a outra coluna... Nas dez ou quinze características, em termos concretos, como eu saberia que essas melhores esperanças estão acontecendo? Depois, em termos concretos, coisas muito simples, pequenos sinais... ... 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 que vai você fazer saber que isso está acontecendo. E uma dica é melhor escrever e fazer uma descrição positiva por exemplo se eu escrevo não vou fumar como se fala cigarro talvez é melhor se eu escrevo vou estar mais saudável sim é melhor em termos concretos se eu escrevo eu vou me sentir em paz talvez você pode fazer isso mais concreto eu vou me levantar vou me acordar na manhã com um sorriso eu vou me fazer um cafezinho no café da manhã e vou me tomar e vou me tomar o tempo de perceber o o aroma do café eu vou eu vou brincar mais com a minha filha e vou brincar pegar ela sim então coisas sim exemplos concretos como você saberia e depois isso você pode escrever o que disso já está acontecendo agora neste tempo uma duas três talvez dez ou as quinze talvez não o tempo todo mas muitas vezes alguma vez neste tempo neste ano eu já brinquei com a minha filha o meu o meu filho eu já acordei com um sorriso então e muito importante como você fez isso acontecer então Obrigado. 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 Ok, que bom. Então. Vamos parar agora. Você pode, se você não terminou ainda, que pode ser, eu peço a você que depois continue fazendo o exercício, tá? Com certeza não, para mim, para você. Então. Como foi para você, não, conseguiram responder as perguntas? Sim? Beleza. Uma pergunta. Sentiram falta do problema para responder as perguntas? Você sentiu falta? Não, eu não senti falta, não. Não. Ele já estava tão inserido em mim que foi, já estava tão no subconsciente, né? Que foi automático. É. Obrigado, Lu. Mais alguém? Você precisou do problema para encaminhar uma solução? Não. 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 Bem, não. E essa é uma das chaves, foi focada nas opções. E isso. Muitas vezes, eu penso, e tem toda uma tradição de pensamento, que tem a ver com o pensamento cartesiano, com o mecanicismo, que acha que para eu atingir ou criar uma solução, eu preciso conhecer o problema a fundo. Mas, nem sempre isso é preciso. A abordagem focada nas soluções, nos ensina, ou vou falar de outro jeito, faz-nos lembrar como é quando eu me encaminho para a solução. E eu não preciso falar dos problemas. Eu posso ter, se você fez a prática, o exercício, possivelmente você já tem soluções em mente. O que é aquilo que está na sua mão para fazer? Sim? Faz sentido? Obrigado. Então, a abordagem focada nas soluções trabalha nessa direção. Como eu aprendo a trabalhar sem me distrair pelos problemas? E também posso experimentar a minha reação física e emocional. Quanto a minha disposição, a minha energia muda quando eu falo de coisas positivas. Por isso, o primeiro exercício que fizemos ao começo desta aula, tive essa intenção. Perceber o que muda em mim quando eu falo daquilo que eu faço bem. Daquilo que eu contribuo, como eu contribuo às outras pessoas. Isso muda a minha disposição. Mesmo se é uma questão pessoal ou de um time. Porque tem algumas pessoas aqui que trabalham no mundo corporativo. Então, uma coisa que geralmente se faz é se a equipe de vendas, por exemplo, chegou a 80% da meta. O gerente, o diretor, fala, nossa, faltou 20%. Como vamos fazer agora para que o seguinte mês falte 10? Ou como vamos fazer 85? Sim? E, sabe, se a equipe resolvesse isso, já faria. Então, é diferente se eu falo, nossa, fizemos 80%. Uau! Como a gente conseguiu isso? Como a gente conseguiu? O que é isso que nós fizemos bem juntos? Porque se eu descubro as soluções que já existem no equipe de vendas, é possível fazer mais disso no futuro. Igual na minha própria vida. Se eu sei... Como eu consigo acontecer alguma dessas coisas? Sorrindo mais, sendo mais paciente, mais ouvinte. Então, as qualidades que vocês falaram. Eu posso fazer mais disso, mais disso, e criar mais uma vez os resultados. Faz sentido até aqui? Então, isso é o foco nas soluções. Vou falar duas coisas mais. Algumas ideias. Não tem diagnóstico. Não precisa. Pode começar na primeira sessão com a pergunta de como vocês saberiam que o projeto que a gente está começando deu certo. Quais são as suas melhores esperanças? Mesmo se é terapia ou se é um processo de consultoria corporativa. Eu faço as mesmas perguntas. A primeira reunião com o meu cliente, terapia ou corporativo, é quais são as suas melhores esperanças de qualquer coisa que a gente possa fazer juntos. E às vezes você me fala, sim, Júlio, mas qual é a sua... Como é o seu trabalho? Como é a sua metodologia? Como é a sua... Eu falo, sim. Mas, além do meu trabalho, quais são as suas melhores esperanças? Como você saberia que deu certo? Como você saberia que está criando um melhor clima organizacional? E alguma dessas coisas já acontece? Bom, que bom. E como vocês logram isso? Então, você se imagina uma primeira reunião com o seu cliente? Como termina a sessão, essa pessoa ou equipe? Sim? A energia, a criatividade, as possibilidades são muito mais grandes e reais. E se você faz perguntas, você não tem que vender nada. Você não tem soluções que vender. Você tem perguntas para que o seu cliente aprenda, ou se lembre, como consiga. Se é venda, se é agilidade, se é saúde integral. O processo é o mesmo. Por isso que eu falei. O processo é simples e pode se aplicar no mundo corporativo, no mundo pessoal. Faz sentido até aqui? Faz? Obrigado. E se não faz, por favor, me fala. Outra ideia. As mudanças já estão acontecendo. Algumas vezes eu começo, por exemplo, no caso do coaching. Quando vem a primeira sessão, eu pergunto. O que é aquilo em relação com o seu tema? Que já está melhorando neste tempo. O que é aquilo que já melhorou? E muitas vezes as pessoas começam a falar tudo aquilo que já vão fazendo, mas nem estavam conscientes do bom trabalho que fazem. E eu já tive situações em que a pessoa fala, nossa, acho que não preciso. Não preciso do coaching. O que estou fazendo está certo. Sim? 20 minutos. Falou dos seus sucessos. Pode continuar. Sim. Sim. Nós, consultores sistêmicos focados na solução, somos, às vezes, invisíveis. Por isso, se você... Este é um estilo também para alguém que pode ser recolher, que não quer ter um protagonismo. Porque não vamos dar conselhos. Vamos fazer perguntas. Então, se eu faço perguntas, meu cliente tem a resposta. É por isso que eu falo, eu não vendo uma resposta. A resposta é do meu cliente. Então, o cliente já tem sucesso mesmo sem perceber. É importante estar sempre perto das melhores esperanças. Isso que falamos. Nem como eu saberia que tudo isso já está fluindo. Se eu mantenho isso aí, essas esperanças perto, o projeto vai dar certo. Se eu me esqueço dessa conversação, dessa troca, que eu concordei com o meu cliente, então, talvez o projeto não vai dar certo. Então, uma chave simples é se lembrar das melhores esperanças que tem com o seu cliente. Outro. Foco nos tesouros. Tesouros, né? Tesouros, se fala assim. Se você percebe tudo aquilo que está na vida do seu cliente como um tesouro, então, tudo é muito mais fácil. Você pode ir para a história do seu cliente, mesmo se é uma pessoa, uma família, um time, para descobrir quais são os tesouros da história. Apenas para isso, vamos para o passado. O trabalho é de aqui para a frente. Esse é um trabalho que tem... foi criado nas terapias breves, sistêmicas. Breves. Breves significa que pode ser... que cada sessão pode ser a última. Então, muitas vezes, uma sessão é suficiente. Pode ter duas, pode ter três. Mas não é, sabe, como todas as semanas, todas as quartas de 19 a 20, não. Quando o seu cliente quiser. Quando o trabalho é corporativo, se tem mais uma estrutura, mais clara. Mesmo assim, muitos... nos programas que eu... da consultoria, que incluem coaching no processo, os meus clientes são quem me... me ligam para ter a sessão, ou me escrevem para ter a sessão. Não é uma coisa fixa. E o meu contrato com o meu cliente é isso. as sessões vão ser a solicitação pedido do executivo. E não tem um relatório que eu vou entregar depois. Não. a interação. A chave está na interação. Se eu aprendo como o meu comportamento afeita os outros, eu posso tomar consciência das minhas próprias chaves para a solução. E isso é muito simples. Se você pensa agora, por exemplo, num relacionamento que você tem, talvez, algum tipo de problema. pode ser o seu pai, um amigo, pode ser o seu chefe, um cliente. Pensa. o que você deveria fazer se você quisesse piorar o problema? se você quiser fazer pior o problema, você sabe? Sim. Então, isso significa que você também pode saber como fazer melhor o relacionamento. Eu tomo consciência que tudo aquilo que eu faço tem uma consequência, tem um efeito. Então, eu vou fazer escolhas mais claras. E última ideia, na complexidade. Na complexidade, o tempo todo tem mudanças. O mundo da complexidade é o mundo das surpresas. Eu não posso saber o que vai acontecer. Tem muita coisa rolando. Então, se eu vou ter um problema novo na complexidade e eu vou tentar dar solução a isso, de zero, sem bases, vai ser muito difícil. Mas, se eu me pergunto que soluções desse problema eu já construí, eu já criei, eu tenho muito mais recursos para usar. Então, para complexidade, eu posso procurar as soluções na história da pessoa, do time, do time, da organização. Então, isso é usar sempre os recursos que têm as soluções que já existem. Faz sentido até aqui? Ok. temos alguns minutos ainda, eu gostaria de fazer mais um exercício, também vai ser pequeno, talvez vamos ir um pouquinho, passar uns minutos, mas eu gostaria de saber se vocês têm perguntas até aqui. Alguém tem perguntas sobre algo que eu falei ou sobre o programa, o curso Camping? Ninguém? Ok. Julio. Oi. Eu tenho uma pergunta seguinte, que quando você fala aqui, né, da questão de que a gente, da dinâmica que você fez, que a gente pega o problema rasga e não precisa necessariamente do problema porque a gente sabe a solução, mas o maior problema não é a gente saber a solução, por que que a gente não põe a solução em prática? Por que que a gente sempre, desculpa, por que que a gente sempre fica ali procrastinando ou criando uma coisa a mais, ah, não, isso aqui pode melhorar, isso, por que que a gente não consegue colocar a solução que a gente sabe que existe, a gente não consegue dar cara a tapa para colocar isso em prática? O que eu perguntaria talvez seria como você conseguiu chegar até aqui com essa, por exemplo, com a procrastinação? porque eu posso imaginar que mais uma vez você não procrastina, senão você não conseguiria estar aqui hoje. Então, a minha curiosidade vai me levar para pesquisar todas aquelas situações nas quais você não procrastinou ou que procrastinou um pouco menos. então, fazer essas descobertas trazem as soluções. Se eu estou talvez tentando gerar uma solução que eu já sei, mas não sei como começar. Porque nunca eu me fiz perguntas de em que momentos eu não procrastinei. e que eu posso aprender disso? Se a situação é ruim, por exemplo, eu posso ter empatia por isso. Mesmo assim, eu vou perguntar. E como você conseguiu lidar com uma situação tão ruim? Porque se eu falo sobre tudo aquilo que é ruim na vida do meu cliente, os dois vão terminar chorando, sabe? Sim. Então, mas se eu pergunto, eu posso sentir a dor do meu cliente, mesmo assim, eu vou fazer perguntas em uma direção da solução. E isso faz a diferença. Eu me lembro de um cliente que me falou uma vez, ele falou, as perguntas que você faz, eu queria, vamos falar, quando eu ponho água na planta, regar, isso em espanhol, regar. É regar em português também. Regar, e regar, né? Obrigado. Então, eu queria regar uma plantinha, mas as suas perguntas fossem como um canal de água que regou o jardim todo. Então, agora, eu tenho muitas mais plantas daquilas que eu queria regar no começo. Então, eu gostei do que ele falou para mim. Mas não porque eu faço perguntas difíceis ou muito, sabe, conectadas, espirituais, não, simples. Mas ele aprendeu a pegar o aprendizado desta plantinha e levar para outros aspectos da sua vida. E, para mim, esse é o presente, um dos presentes de nos focar nas soluções. Além, tomara vocês, tomara vocês se inscrevam no curso, mais além do curso. Se vocês se costumam a se perguntar, como que eu consegui isso? como, o que é aquilo que eu fiz? O que é aquilo que as outras pessoas perceberam em mim para elas mudarem? se você aprende isso, se costuma ver tudo aquilo que é positivo, que é um recurso, a sua vida pode mudar. é uma possibilidade que eu gosto e, por isso, estou... É isso. Obrigado. Buscando experiência de referência onde foi bem sucedido. Obrigado, Luísa. Faz sentido até aqui? Total. Obrigado. Então, eu tenho mais... Não sei se vamos fazer... O que você fala? O que você acha, Lu? Temos para... Eu estou contigo. Se o pessoal topar. Se o pessoal topar, vamos fazer mais um exercício? Sim. Ok. Então, para isso, vou pedir vocês ter quatro papéis. Pode ser... Não precisa ser uma folha completa, pode ser a metade. Não tem... Não precisa uma folha completa, pode ser papéis mais pequenos. e esse exercício que vamos fazer agora, que é uma versão pequenininha, é um processo que eu faço com equipes. e é muito, muito, muito legal. Especialmente se está em situações de mudanças. ou se você está começando um projeto de transformação. mas também é útil, com certeza, para situações da vida. Tá? Estamos todos temos papelzinhos, lápis, beleza. Então, na primeira folha, você vai escrever o que é uma versão diferente do que eu trabalho com equipes, mas a ideia é a mesma. como você vai comemorar os seus logros no final de ano? Sim? E são duas perguntas na real. Quais são os logros e como você vai comemorar isso? se fosse um projeto com uma equipe? Poderia ser? Se o projeto estivesse, fosse bem sucedido, como você saberia? descreva todas as características, quais os seus stakeholders estariam felizes, o que eles falariam, tudo, sim? Descrever com a maior clareza, detalhes. Tudo tem a ver com detalhes, porque detalhes são recursos, soluções. detalhes tão pequenos de nós dois. Exato. Então, papel dois, você vai escrever ali, qual deveria ser os meus seguintes passos. a minha meta de curto prazo, né? O que eu deveria atingir nos seguintes meses para garantir que na festa do fim, do final de ano, eu possa comemorar? o que é aquilo que eu deveria atingir nos seguintes meses para garantir que a festa do final de ano eu possa comemorar? Então, escreva ali seus próximos passos, pequenas metas, com quem você deveria melhorar o relacionamento, se aproximar, ou talvez algo do seu negócio que você deveria se focar nos seguintes meses. Tá? Agora, folha número três, hoje, o que é aquilo que eu estou fazendo bem hoje e que eu deveria manter acontecer? Eu deveria manter para que as minhas metas aconteçam. Sim? Dá para entender? Obrigado. Então, o que é aquilo que hoje eu faço bem e eu deveria manter para garantir que as minhas metas próximas aconteceram. 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 E agora, a última história. Olha, quais são os tesouros da minha história, os meus valores, qualidades, recursos, experiências, aprendizagens da minha história, que eu deveria atesorar, manter, para garantir que aquilo que eu faço hoje possa acontecer e aquilo que eu vou criar no meu futuro possa acontecer, tá? O que é aquilo da minha história que eu deveria preservar, cuidar? Valorizar. Quais são os tesouros da minha história que eu devo valorizar para continuar com o meu presente e com o meu futuro? E no curso do CAMP vamos praticar. processos parecidos para situações típicas, mais focadas na solução. Então, agora você tem... Você vai colocar na mesa, onde você está. Vai colocar a primeira folha. E vai ler para você, não para mim, mas... Sim. Os tesouros que eu tenho e que eu valorizo são os tesouros da minha história, dos meus aprendizados são. Depois, vai colocar a seguinte folha... Depois, vai colocar a seguinte folha... Adelante, bem na frente. E vai ler... Graças aos meus tesouros da minha história, eu faço hoje bem isso. E eu vou manter... E eu vou manter... Depois, coloca... Como se fosse uma escada, né? O seguinte... Graças... Aquilo que eu faço bem hoje... Eu vou me focar... Nestas metas... Nesses próximos passos. E, finalmente... Coloca a última... E fala uma... Tipo... E graças aos próximos passos, eu vou comemorar o final de ano... Isto... Deste jeito. E se você pudesse... Se movimentar... Fisicamente... Ou... Na sua intenção... Ao final... Pode... Enxergar... Todo o caminho. Desde a solução... Dos próximos passos... Que faz bem hoje... A história. E agora... Você pode... Fazer um... Um gesto... De... Abraçar isso... Se você quer... Pegar os papéis... Trazer para você... Tudo... Tudo é isso... Dentro de você... E você tem... Agora... Além de uma experiência... Você tem também... Agora... As suas próprias chaves... E aquilo que você quer... E aquilo que você... Precisa se focar... Aquilo que você... Precisa manter... Aquilo que você... Quer valorizar... E tomar... Esse... Pequeno... Exercício... Faz sentido... Para você... E seja... De valor... Como eu falo... Isto... Muito... Muito legal... Muito efetivo... É... Com equipes... Mesmo... Podem ver também... Os padrões... De respostas... Que acontecem... As soluções... Que eles propõem... Que são parecidas... Os recursos... Que eles trazem... É... Ok... Então... É... É... Vamos... Chegando ao final... Do nosso encontro... É... Não sei se tem... Ah... Que bom... Obrigado... Luísa... Se tem... Eu gostaria muito... Muito... Como a Luísa fez... Fez... Ter o feedback... Como foi... Para você... Nesta aula... E... Depois... Talvez... Escutar... Ou ler... Algumas pessoas... Depois... Talvez... Dar... Palavras finais... Para... Muito obrigado... Ah... Querida Luz... Obrigado... Catidão... Mas alguém que quer escrever... Ou quer falar... Pode abrir o microfone... Está no corpo... Sim... Você é muito profundo... Oi... Uma excelente vivência... Eu não tenha pego o comecinho, mas eu fiz questão de ficar na energia, terminando as minhas atividades e acho que eu fiquei na essência, foi muito bom, que gratidão. Eu que agradeço. Mais alguém que gostaria de dar uma... Eu não conhecia, né, Júlio? Mas, assim, para mim, você resgata o que a gente... Pelo menos para mim, que é o lado da positividade. Porque quando eu te fiz aquela pergunta ali de como sair da questão da solução, a gente sabe a solução, mas não age, a sua perspectiva foi totalmente diferente. Ah, você não procrastina, porque se você procrastinasse, você não estaria aqui. E o que você faz com relação a isso? Então, você tem um olhar, uma visão totalmente diferente. E isso é uma maneira que faz a gente se sentir valorizado. Então, você, querendo ou não, você puxa, pelo menos para mim, é o lado do positivo. Porque todo lado que a gente vai é você não faz isso, porque acontece isso, porque você não faz isso. Sempre é você que não faz alguma coisa. O seu pensamento é diferente. Você não faz isso. Tem, lógico, que tem um motivo, mas por que você faz isso? Você faz a gente pensar da maneira ao inverso. E isso, assim, é muito interessante. Muito interessante mesmo. Obrigada pela disponibilidade em servir. Obrigado. Foi muito bom. Então, muito, muito obrigado a todos os de vocês. Para mim, é um prazer, é uma honra compartilhar com vocês. Então, é isso. E tomara que para quem tem uma experiência mais... Ou seja, quando hoje foi talvez uma experiência mais pessoal, mas talvez para vocês que trabalham também no mundo da empresa, pode imaginar fazer a tradução dos processos também para esse contexto. Então, Luana, você quer dizer alguma coisa para encerrar a nossa aula? Muito obrigada, Júlio, por esses exercícios, por estar aqui a serviço da gente, ter essa perspectiva, esse olhar, esse ângulo diferente que tivemos aqui com essa linda aula. Gratidão. E eu gostaria de falar sobre o curso do Júlio, Consultoria Sistêmica Focada nas Soluções. Vai acontecer dia 30 de janeiro de 2023 ao dia 3 de fevereiro. E convido a todos vocês em se aprofundar e participar do curso. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Algumas pessoas aqui já são alunos do Júlio, já conhecem a Bruna, a Cristina. E eu tenho certeza que vocês... O Robson Sereno já está inscrito. E eu tenho certeza que vocês vão se aprofundar bastante nessa perspectiva. E se vocês quiserem saber mais detalhes sobre o curso, e até para quem vai assistir esse vídeo depois, pode entrar em contato com a Juliana, que é a nossa consultora aqui do Metaforum, que ela está no grupo do WhatsApp também, exclusivo. e ela vai te passar, vai passar as informações. Para quem assistiu a aula agora gravada, ao vivo, a gente disponibiliza 30% de desconto para fazer a inscrição agora. Mais do que a gente já está oferecendo para esse mês, porque nesse mês de agosto, a gente já oferece um bom desconto, que vai até dia 31 de agosto, para quem está fazendo a inscrição, né? Para a Universidade de Verão, Metaforum. Então, a gente dá esse bônus a mais para vocês que estão aqui ao vivo. E aí pode entrar em contato com a Ju e falar com ela, ver as condições de parcelamento e tudo mais. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer estar aqui e crescer juntos. Obrigado, Ana Clara. Obrigado a todos vocês. Beijão, um grande abraço. E a gente continua aqui, se vendo no caminho. Grande beijo. Espero encontrar todos vocês lá no Metaforum. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ter a gravação, né? Tchau. Tchau.